Olá, eu sou a Raíssa Lamont e te dou boas-vindas ao Tech Startups, o nosso programa sobre tecnologia e inovação no agronegócio. E a gente já começa esse programa falando dos criadores de tilápia que ganharam um reforço para reduzir a mortalidade dos peixes e aumentar a qualidade dos animais. É a ferramenta Tila Plus, desenvolvida pela Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, que permite a realização de testes genéticos para o melhoramento dos plantéis. Confira agora na reportagem de Naiane Carvalho e Ronay Galdino. A tilápia é o peixe de cultivo mais importante do Brasil. Em 2021, foram produzidas mais de 500 mil toneladas, um crescimento de quase 10% em relação a 2020, segundo a Associação Brasileira da Piscicultura. Sozinha, a espécie representou 63% dessa produção. E agora, os criadores de tilápia ganharam reforço para acabar com algumas dificuldades enfrentadas nas fases de alevinagem e engorda dos animais, quando as taxas de mortalidade dos alevinos podem alcançar 25% da produção. Esse teste, essa ferramenta foi gerada para que a gente possa fazer análise de parentesco, fazer análise de estrutura genética de reprodutores dentro da piscicultura ou comparando diferentes pisciculturas, para que o produtor de tilápia possa racionalizar os cruzamentos desses reprodutores, tanto para a produção de alevino para engorda, como para a reposição de reprodutores. O Tila Plus foi testado em mais de 500 amostras coletadas em lojas do varejo e tanques de produtores comerciais das regiões sul, sudeste, centro-oeste e do nordeste. Do recebimento da amostra aqui na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia até a entrega do resultado da análise, que leva em torno de sete dias, o produtor desembolsa R$ 90,00 por amostra. Esse investimento vai resultar em informações para planejar os cruzamentos das matrizes e assim aumentar o potencial genético com maior ganho de produtividade. Dois contratos para prestação de serviços a produtores já foram executados. 100% dos plantéis foram analisados, o que permitiu a reconstrução completa do pedigree dos animais e a estruturação de um mapa de acasalamento através de um plano de melhoramento genético dos peixes. O Tila Plus traz resultados para toda a cadeia, do produtor ao consumidor. Se ele tem uma ferramenta que possa direcionar-se aos cruzamentos para trazer melhores resultados exotécnicos, redução de custos, melhores resultados econômicos, consequentemente o reflexo será lá no consumidor, que terá um produto de melhor qualidade e um produto a preços mais competitivos. E agora a gente vai falar das inovações tecnológicas que devem ser apresentadas no Congresso Brasileiro de Soja, do Mercossoja 2022, que começou ontem em Foz do Iguaçu. O ambiente vai possibilitar a integração com as startups que atuam no agronegócio brasileiro e também favorecer a divulgação de novidades. Então, já está aqui conectada para o nosso bate-papo a Karina Rufino, que é chefe de transferência de tecnologias da Embrapa Soja. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação. Obrigada, Raíssa. É um prazer estar com vocês aqui para contar um pouquinho da nossa experiência no Congresso Brasileiro de Soja aqui de Foz do Iguaçu. Diretamente de Foz, não é isso? Ao vivo. Bom, também vai participar com a gente o João Lopes, não é isso? Que é o fundador da Sensaciotec. Cadê o João? Vamos falar com o João também, dá boas-vindas para ele. Está conectado aí? Está aqui comigo, nós estamos juntos no mesmo ponto. João está aqui, João. Vem aqui com a gente. Vamos dividir aqui então a tela. João, seja bem-vindo também ao Tec Startups. Obrigado. Muito bem. Karina, rapidamente, antes da gente começar a falar do evento, fala para a gente como é a atuação da Embrapa na área de tecnologia e como essas pesquisas têm ajudado. João, pode ficar aí perto também, se quiser, que a gente participa do bate-papo juntos. Como a Embrapa tem trabalhado nessa questão da tecnologia, Karina? Pois é, Raíssa. A gente, para o Congresso Brasileiro de Soja, esse ano a gente trouxe essa novidade. A Embrapa Soja vem trabalhando com um programa de inovação aberta, onde nós buscamos startups inovadoras que tenham um potencial de transformação digital importante para os próximos anos da agricultura e onde a Embrapa possa, junto com o conhecimento científico que a gente tem, a capacidade tecnológica da nossa instituição, somar com as startups e poder trazer e desenvolver produtos novos para o produtor, aí num curto horizonte de tempo. E essa edição do Congresso Brasileiro de Soja, nós trouxemos essa novidade, criamos o espaço de inovação, onde as startups que participam do programa Soja Open Innovation, que a Embrapa Soja já desenvolve desde 2018, estão podendo, tendo a oportunidade de apresentar para a cadeia produtiva, o Congresso Brasileiro de Soja é o maior evento da cadeia produtiva de soja no Brasil hoje. Nós estamos aqui com mais de 1.600 participantes de várias regiões aqui do país e da América do Sul, como participantes da Argentina, Paraguai, da Bolívia, também integrando, e aí eles estão tendo essa oportunidade de interagir nesses espaços, apresentar os seus projetos, como o João está com a gente hoje da Sensaiotec, que pode contar um pouco mais para a gente também de como é que tem sido essa experiência de trabalhar junto com a Embrapa no desenvolvimento de uma tecnologia nossa, no caso dele aqui, um sistema de monitoramento de pragas da soja. A gente vai aprofundar assim daqui a pouquinho, mas conta para a gente quais são os principais temas, é um número expressivo, quase 2 mil pessoas, quais são os principais temas que devem ser debatidos aí no Congresso? Nós estamos com uma agenda bem ampla, trabalhando aqui, desde temas de agricultura digital, agricultura de baixo carbono, edição genômica, todas essas ferramentas da biotecnologia que estão vindo e trazendo uma grande facilidade de colocação de novos produtos no mercado. Estamos discutindo a questão dos produtos biológicos, uma agenda muito grande, é uma área que vem crescendo muito no Brasil, desenvolvimento de novos produtos. Então, o Congresso tem uma programação muito ampla, cobrindo áreas de interesse que impactam toda a cadeia produtiva da soja, a descarbonização da agricultura, o programa Soja Baixo Carbono, que a Embrapa Soja está desenvolvendo e vai trazer para o mercado um novo protocolo de certificação. Então, são temas que são com pesquisadores renomados de várias instituições brasileiras e estrangeiras que estão participando e o público pode interagir e participar das três sessões simultâneas que a gente tem e se aprofundar um pouco mais nessas discussões. É isso aí, Karina. A gente vê a evolução da soja, uma evolução que se deu justamente por conta da tecnologia, tecnologia no solo, nas sementes, não só no maquinário, como a maioria das pessoas, especialmente na cidade, pensam em tecnologia, pensam em máquinas, em softwares, mas a tecnologia foi primordial para a gente ser esse grande exportador dessa commodity. Qual o papel da tecnologia para a soja? A gente, quem está no público urbano, às vezes não tem ideia de quanta tecnologia tem por trás de uma semente, de um grão de soja. Mas para que o produtor produza e que o Brasil tenha uma agricultura competitiva, como nós temos hoje no mundo, deixando de ser um dependente de produção de alimento nos anos 70 e passando a ser um grande exportador e player mundial, foi preciso muito investimento em inovação, em ciência, em tecnologia, que foram desde investimentos de como melhorar a qualidade dessa semente, para ela ter um vigor melhor, ter uma germinação, ter uma garantia. A semente é a base da lavoura, da estruturação de uma lavoura, mas a gente trabalhou desde o início da Embrapa na questão do manejo do solo, das tecnologias que compõem o sistema de produção, das tomadas de decisões para o manejo do produtor, quando ele deve fazer uma aplicação de um produto, de que maneira ele vai ser mais eficiente, mais produtivo, de que maneira ele vai produzir com mais sustentabilidade. O contato com a Karina, ela está lá em Foz do Iguaçu, conectou aqui com a gente para falar, voltou, vamos chamar novamente a Karina, voltou, Karina, deu uma travada aqui, mas voltou o sinal. Pode continuar o seu pensamento. Então, assim, eu estava colocando a importância que é, nós temos muita ciência e muita tecnologia por trás da produção de alimentos. Às vezes a gente olha para um celular, a gente fala que é alta tecnologia, mas para o produtor, para quem está no dia a dia dentro da porteira, tem muita tecnologia, muita tomada de decisão, muita informação que leva anos para serem desenvolvidas e que hoje permite que a gente tenha essa produção agropecuária tão competitiva, tão produtiva e tão sustentável como é a produção de soja brasileira. Com certeza, e também permitiu que o produtor ganhasse tempo. Hoje ele gerencia a lavoura de qualquer lugar, tem aí os aplicativos de gestão, né? E falando dessa questão de inovação, de startups, conta para a gente como funciona a arena de inovação aí no evento. A arena de inovação, ela está trazendo, oferecendo a participação de startups que trabalham com a Embrapa Soja. Nós temos a Sensaiotec, temos a Agro M2, a Insuag, a MS Bioscience. São todas startups inovadoras que cada uma tem uma proposta de valor diferenciada para o produtor. Então, o que a gente tem procurado nessa arena, além das startups, é trazer um pouco dos trabalhos científicos também que estão sendo apresentados no Congresso e uma oportunidade também para as empresas lançarem, apresentarem os seus produtos, uma forma de interação maior com o público participante. Então, é por isso que a Embrapa decidiu, além da programação científica, abrir essa oportunidade com a arena de inovação no Congresso, para que as startups pudessem aqui já começar a trabalhar e fazer a sua prospecção de clientes, interagir com o setor produtivo, poder ouvir um pouco as demandas e aí, até dentro dessa perspectiva, de repente, ter algum insight, alguma oportunidade de desenvolvimento para entrar no radar delas de inovação também e trabalhar junto com a Embrapa na colocação desses produtos no mercado. Então, é um pouco essa linha que a gente vem trabalhando aqui para esse Congresso e a gente espera que para o público também tenha sido um diferencial importante, porque eles estão podendo conhecer um pouco mais a fundo as propostas que estão vindo. Então, a gente tem a gestão de propriedade, aplicativo de gestão da propriedade, tem um outro projeto aqui que está trabalhando com a questão da quantificação das emissões de carbono. Então, são startups, cada uma puxando uma linha, manejo de nematóides, novas formas de identificação de nematóide. E em todas essas, o que a gente tem em comum em todas essas startups? Um know-how, equipes muito especializadas com um grande domínio da parte de tecnologia, de novos desenvolvimentos de algoritmos, de uso de inteligência artificial, de uso dessas novas ferramentas que têm um grande potencial de transformação no agro, combinado com o conhecimento agronômico que nós temos dentro da Embrapa. E essa junção, essa conexão é que faz toda a diferença para que esses produtos cheguem, de fato, com segurança para o produtor e permitam que ele facilite a tomada de decisão dele na lavoura, quando esses produtos estiverem, de fato, no mercado. Tá certo, Karina. Bom, então, qual a expectativa? Eu já vou até pedir para o João voltar aqui para conversar com a gente um pouquinho mais sobre essas inovações. Qual a expectativa, então, até o fim do evento? A gente está falando de soja, um produto tão importante para a nossa economia, né, Karina? Antes de eu passar a palavra para o João, queria saber de você, então, o que a gente deve ter de resultado aí do Congresso? O Congresso, Raíssa, ele tem... Acho que um dos grandes diferenciais do Congresso é a atualização, né? Quem está participando aqui, o João está aqui comigo e ele está participando também das palestras, né? Você poder conhecer o que tem de mais moderno, né? O que está vindo de vanguarda, de ponta do conhecimento científico e tecnológico que vai fazer toda a diferença no dia a dia da produção. Então, o participante que está aqui, ele tem essa oportunidade de interagir na feira com os expositores, de conhecer os lançamentos, se atualizar em termos de informação e interagir, né? Vocês estão vendo aí algumas imagens do Congresso da plenária de abertura, né? Vão poder interagir e aí levar isso aqui para aplicar no dia a dia da propriedade dele, os técnicos se atualizarem, voltarem com informação melhor para poder conversar com o produtor a campo, porque é do conhecimento, né? A inovação, quando a gente está falando, é essa aplicação prática, né? A gente poder, de fato, absorver isso e mudar a forma de trabalhar, mudar a forma de fazer com o conhecimento novo que está sendo gerado pela pesquisa. Muito bem, João. E qual a importância de vocês estarem inseridos nesse ecossistema, né? Aproveita, então, e apresenta também a startup para a gente. Legal. A Sensaiotec, ela é uma startup agro, né? É uma agtech, como a Karina apresentou. Nós fomos selecionados há dois ciclos atrás do Open Soja Innovation. E uma das soluções que nós estamos desenvolvendo junto com a Embrapa, ela é a de monitoramento e identificação de pragas da soja em tempo real. É uma solução ponta a ponta, onde nós temos desde hardware, conectividade, a tecnologia na nuvem, onde nós identificamos o tipo de praga, identificamos o percevejo. Também podemos identificar de onde ele está vindo, para onde ele está indo. Tudo isso gerando um mapa de calor, aonde facilita ali a aplicação de combate localizado. Você saber as áreas que estão sendo atacadas por pragas no campo e, entre outros tipos também de solução que podem ser realizadas. Desde uma... Eu costumo dizer que nós somos um pano de batida. Bom, a gente vai tentar reconectar com o João. Eles estão participando do evento lá em Foz do Iguaçu, por isso essa oscilação na conexão. O João já está conectado com a gente. Então, pode voltar, João. Não, deu uma falhada aqui no sinal, mas pode prosseguir. Não, legal. O que eu estava dizendo é que nós somos uma startup que provemos um monitoramento de... da identificação até o mapeamento num sentido geral e total. Muito bem. E quais são os serviços mais buscados aí pelos clientes, quando eles vão até vocês? Primeiro, a identificação... A praga é algo que hoje em dia causa ainda um grande impacto nos campos. Por mais que hoje você tenha defensivos de última tecnologia, aplicações localizadas de última tecnologia, que não sofre impactos pragas. Então, nós identificamos isso. É uma coisa que os clientes nos procuram até aqui mesmo no evento. As pessoas nos procuram a respeito disso, porque é uma dor no qual o produtor sofre, é uma dor que a cadeia produtiva sofre. E, lógico, tudo que for possível pra aumentar a produtividade ao mesmo tempo, aumentar a eficiência e reduzir as perdas, né? Isso gera interesse em todo mundo dessa cadeia. E é isso que eles sempre buscam quando nos procuram. E como... E que ações vocês já estão desenvolvendo aí no evento, né? O que vocês já estão apresentando pro público? Como é que tá... É... Os trabalhos por aí em Foz do Iguaçu? Aqui hoje é mais uma explicação da nossa solução, né? Essa solução nós estamos desenvolvendo com a... Ela já tá numa fase um pouco mais avançada de pesquisa. Nós estamos realizando testes em campos e tudo mais. Então, isso... O que nós estamos trazendo pro evento aqui é uma explicação, é uma demonstração de como a tecnologia funciona, até que ponto ela pode ser capaz de chegar, até que ganhos o produtor pode fazer. E lógico, também, nós estamos apresentando isso pra... Como a Karina comentou, são mais de 1.600 participantes. É lógico que isso traz ali uma grande chance de a gente ter um acesso a um mercado no qual, às vezes, não nos conheciam, né? Então, eu acho que essa interação que o evento tá nos trazendo é algo que não tem preço. Tá certo, João. Olha, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa. Muito sucesso nessa trajetória aí, nesse evento. E que vocês possam apresentar cada vez mais novidades aí pros nossos produtores rurais. Legal, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigada, João. Também agradeço ao pessoal da Embrapa, que participou aqui conosco, a Karina. E depois a gente volta com o balanço. Karina, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação. E depois, você traz pra gente o balanço do que foi discutido aí, hein? Muito obrigada. Prazer pra gente estar aqui com vocês. Contem sempre com a Embrapa Soja. E obrigada pelo espaço que a gente tem aí pra poder apresentar os trabalhos com as startups e o nosso programa de inovação aberto. Um abraço pra todos. Com certeza. E depois a gente quer saber mais. Tchau, tchau, Karina. E a gente segue o programa falando do crescimento das plataformas digitais no país. Um crescimento impressionante, incluindo o setor de crédito rural. Vamos conferir uma entrevista com o Gabriel Nascimento, que é CEO da startup, o Lend, que atua nesse segmento. De forma bem simplificada, Israelend é uma plataforma fintech que atua com a desintermediação do acesso a capital. A gente poderia citar nomes aqui, mercado de capitais, falar em termos mais robuscados aqui, mas de forma bem simples, a gente conecta investidores com capital pra emprestar a empreendedores, a empresas, produtores rurais que tenham necessidade de capital pra expandir a produção, pra investir, pra gerar mais retorno, gerar emprego e todo o resultado positivo que o empreendedorismo gera no Brasil. A ideia surgiu, a gente costuma, eu e a Bia, cofundadora, que a gente costuma dizer que a gente não reinventou a roda, na verdade foi uma questão de timing regulatório, porque o que a gente faz aqui nos Estados Unidos e na Europa já existe há mais de 15 anos. O conceito é bem simples, basicamente o crédito no Brasil, 80% dele é concedido pelos cinco grandes bancos. Então ele é muito bancarizado, muito concentrado, porque o banco ele capta o dinheiro do investidor e empresta pro empreendedor, pro produtor, e o conceito aqui é bem simples, por que não permitir que o investidor empreste o dinheiro diretamente ao empreendedor? Com isso a gente tem uma conexão direta, a gente acaba reduzindo taxas de crédito pros tomadores e os investidores acabam tendo rendimentos bem maiores do que o capital parado no banco, na poupança. Então o conceito é bem simples. E isso surgiu aqui no Brasil em 2018, que foi uma evolução da regulação do Banco Central. Ali por volta de 2016, o Banco Central publicou um relatório mostrando quais eram as principais causas das altas taxas de juros no Brasil. E entre essas causas, que estava entre as maiores dela ali, estava a concentração bancária. Então você tinha o mercado de crédito muito concentrado em apenas cinco grandes bancos, você tinha pouca competição ali, praticamente um oligopólio, você tinha a abertura do mercado para a fintechs, ela veio um pouco para estimular essa inovação na concessão do crédito, essa eficiência de processo, e possibilitar a facilidade do acesso ao capital, a competição entre as instituições financeiras, e redução das taxas de juros aí no Brasil, que é uma coisa benéfica para a economia como um todo. Existe um consenso aqui no mercado brasileiro que o investidor, todo mundo que coloca o dinheiro no banco, acha que rende pouco. E todo mundo que toma empréstimo no banco, acha que o juros é muito alto. Onde vai parar esse dinheiro? Esse é o famoso expert bancário. O tomador, o banco empresta o dinheiro a taxas de juros de 40%, 50%, 60% ao ano, e paga para o investidor, taxa Selic ali, que hoje em dia está em 11% ao ano, quando chega na Selic, se for na poupança nem isso. Então, essa diferença é o spread bancário. Na relação, na plataforma da Eulend, como não existe o banco no meio, não existe a intermediação bancária, então, 100% dos juros que o tomador vai pagar é do investidor. A Eulend é remunerada nesse meio por um serviço de captar esse recurso para as empresas. Um outro paralelo que a gente faz aqui é emissão de debêntures. Então, a gente diz que a plataforma da Eulend é uma plataforma de open credit e a gente capta recursos para os tomadores num processo bem semelhante ao que as grandes empresas fazem de debêntures, que você lança pequenos títulos de dívida no mercado e investidores compram, quando você está captando esse recurso, esse crédito direto dos investidores e pagando os juros direto para os investidores. Acontece que debênture é um tipo de emissão de dívida, é um processo de captação de recurso acessível só a grandes empresas. Você tem que ser uma empresa de capital aberto, tem que fazer uma oferta pública, é um processo bem demorado, burocrático e caro. E na Eulend, a gente praticamente está digitalizando esse acesso a capital, então a gente tem uma pequena remuneração ali pelo tomador de crédito utilizar a nossa plataforma para captar esse recurso diretamente de investidores, de fundos de investimento aí do mercado, que é um crédito não bancário. Você não tem ali os custos do banco, custo de agência, custo operacional, as alíquotas tributárias de banco, então você acaba conseguindo tirar esse valor do spread bancário e dissipar para a economia como um todo. Nosso programa vai ficando por aqui, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, aproveita para seguir a gente nas redes sociais, arroba agromaistv, conto com a sua participação amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho